Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo aí. Esse vídeo o Ivan já fez, mas tem um detalhe que ele não mostrou, então eu acho que seria legal mostrar pra vocês. Então vou meio que fazer do início aqui do vídeo, que é sobre a troca dos reparos do banco. Que o seu banco fica assim ó, são esses reparos aqui. Como eu falei, o Ivan não mostrou aonde vai essa pecinha aqui, ele só trocou a buchinha branca deslizante aqui. Então, aí eu vou mostrar pra vocês. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é soltar esse parafuso aí ó. Ó, esse cara aqui. Então, uma chavinha 10, como eu já tinha soltado aqui ó. Ó, vocês tiram aqui ó, tirou, guarda e aí o que você vai fazer? Você vai puxar esse banco todo lá pra trás e aí você puxa ele lá pra trás e aí você arranca fora ele do trilho. Beleza? Bom pessoal, então, agora depois de soltar o parafuso, puxar todo o banco pra trás pra poder tirar ele fora do trilho, né? Então, ó, saiu aqui ó, ó, saiu. Eu vou pausar um pouquinho o vídeo aqui, eu vou tirar o tapete que tá ali, catar um pouco essa sujeira aíada aqui e depois arrancar ele lá atrás lá. Pessoal, eu não tirei tudo ainda, mas ó, do lado de cá vocês já conseguem ver que um lado tem a bucha e lá no outro, provavelmente não. Pra eu arrancar a outra lá, vou ter que tirar aquele acabamento ali. Pros seus devem ter um acabamentinho aqui, o meu não tem, eu perdi. Se alguém tiver, quiser me doar, eu aceito. Desse lado, do outro lado também. Então, tem que tirar aquele acabamento lá, só puxar pra cá e aí, depois de tirar, arrancar o banco fora. Pessoal, com o banco deslocado, ó, podem ver que a minha tava aqui, ó, mas ó, ó, o que aconteceu com ela? Ela quebrou, ó. Então, eu vou tirar o banco pra fora primeiro, pra limpar tudo aqui, ó. Limpar todo o trilho lá, que ó, a sujeira que tá lá, pra aí ficar top. Aí, a hora que eu for, vou tirar ele aqui, se eu consigo, acho que a câmera não vai atrapalhar. Eu vou tirar ele pra fora aqui, e dar uma limpada. E aí, na hora de colocar as buchinhas de volta, eu vou colocar pra vocês. Pessoal, coloquei o banco pra fora, né? Aí, o que eu troquei as buchinhas aqui, ó. Só que, notem, essas que você compra hoje, sempre vai ter um lado liso, e vai ter um lado com relevo. Eu olhando lá no trilho, eu vejo que o lado de lá, ele é muito mais largo. Do lado de cá, é bem mais estreito. Só que, tem um porém. Se eu fosse, eu tentei inverter elas aqui, como tava no meu carro antes. Só que eu vi que elas ficavam, só que elas ficavam um pouco folgadas. Do lado de cá. Eu vejo que tá um pouquinho, porque é xing-ling, né? Mas aqui do lado de cá tá bem firme. E o cara que fez pra mim na época, ele pegou, limpou, lavou tudo. E aí, trocou essas buchinhas pra mim, e não tá mais vivo. Então, não tem como nem perguntar pra ele, por que que ele fez desse jeito. Ó, notem aqui, ó. Aqui, ó. Também que aproveitava, hein? Também que tem um encaixezinho. Encaixar aqui, ó. Pra tampar. E essa buchinha de gel, ó. Como aqui no vídeo do Ivan, ele não mostrou. Ela vai aqui, ó. Ó. Você encaixa ela ali, ó. Ó. Pra poder dar o impacto, né? Pra amortecer toda hora que você bater o banco. Pra não bater ferro com ferro. Então eu vou... Eu limpei tudo, passei aqui o trilho. E agora eu vou... Eu vou... Passar uma... Uma graxa. Uma graxa grafitada. Que é tipo aquelas graxas de homocinética. Tipo, ó. Essa aqui da... Ó. Não do homocinética. Por quê? Os outros... Ah, passa vaselina. Só que... Eu lembro que... Eu trabalho numa empresa que a gente fazia equipamentos hospitalares. E a gente usava na coluna dos equipamentos graxa grafitada. Porque é muito melhor. Aguenta muito mais do que a própria vaselina. Então, aí eu vou cortar aqui. Passar um pouquinho aqui. E encaixar o trilho de volta. E não tem segredo. Ah, pra quem pergunta... Às vezes alguém pergunta... Ah, o que é isso aqui? Isso aqui encaixa lá de baixo do banco. Que é o... O... O alarme do cinto. Que fica lá a campainha disparando lá. Beleza, pessoal? Eu vou... Passar a graxa aqui. Passar um pouquinho só. E vou encaixar o banco. E depois eu mostro pra vocês como é que fica. Bom, pessoal. Tá quase na posição. Tá vendo ali? Quase entrando no trilho. Aqui também. Quase entrando. Só que pra isso você tem que ir lá na frente. Vai lá na frente. Encaixa aqui. Deixa eu ligar a lanterna. Liga. Você coloca ele aqui. Pra puxar o pino pra cá. Pro eixo aqui. Pra guia. A hora que você empurrar lá atrás. Ela vem certinho. É melhor se empurrar de trás. Porque você vai enxergar se ela escapar. Porque... Todos esses kits aqui. Agora que você compra. Ele sempre... Esse liso aqui. Ele sempre escapa. E aquele outro que tem aquela orelhinha maior. Não escapa. Como pedir dois conjuntos. Ficar escapando. Eu vou trocar lá com os dois orelhinhos. Daí não vai... Não vai balançar nem com terremoto. Essa merda aqui. Então pessoal. Eu vou... Tentar empurrar com a mão aqui. Vamos ver se dá. Travou lá na frente. Ó pessoal. É... Tô fazendo o lado de cá. Mas só pra encerrar o vídeo. É... Você colocar a da babuxinha aqui. Você também passa a graxa grafitada nela. Além dos dois trilhos, né? Você passa a graxa. Porque isso vai passar aqui. Porque se você não passa nessa bucha. Você não vai conseguir assentar o banco aqui. E você assenta o banco. Você não vai conseguir mexer ele. Não vai mexer. Mas nem a pau. Então você passa essa graxa. E ele vai ficar deslizando aqui. Bom... É... Depois que eu terminar todos os dois. Aí eu vou gravar com ele em cima. Pra ver como é que ficou assim. Beleza pessoal? Bom pessoal, ó. Colocado a buchinha. E com graxa. Claro que tá meio sujo aqui, ó. Só que é... Pra ela poder... Eu tô mexendo todo o banco pra lá e pra cá. Pra poder a graxa pegar. Aí depois... Eu passo um pano com excesso. Então eu vou... Mostrar agora pra vocês como é que... Como é que tá o jogo aí, ó. Ó. Do segundo também, ó. Ó. Sem jogo. Aí, ó. Vamos ver se eu consigo chacupar a frente com uma mão só. Ó. Com uma mão só. Show pessoal. É. Dá um trabalhinho de colocar. Tirar todas as coisas. Mas depois que você tira o primeiro. O segundo você já... Você já tá acostumado. Relembrando, né. A orelhinha maior do lado... Do lado da porta. E a orelhinha lisa. Pro lado do console. A buchinha ali... Vai depender de como é que ela tá a posição. Dá pra você colocar dos dois lados. Mas depende do... De como foi injetado a travinha dela. Beleza, pessoal? Ó. É... Esse aí você acha no mercado livre. Você acha em qualquer lugar. Eu trouxe da China. Porque... Eu trago muita coisa da China que é muito mais barato. E pra você ter uma noção... Que não é ruim. Eu vou pegar outra aqui. Eu vou lá pegar... A embalagem da outra. E vou mostrar um negócio pra vocês. Bom, pessoal. E como vocês estão vendo aí, ó. Como eu falei pra vocês. A peça tem até o símbolo da... Da Volkswagen. E da Audi. Eu comprei dois joguinhos, né. Comprei dois jogos pra cada banco. Pra deixar de reserva, né. Caso ficar ruim. Mas aparentemente tá bom. Vai durar um bastante tempo, hein. Então, beleza, pessoal? Vocês acham em qualquer lugar. Qualquer... Qualquer site. Se você editar aí... Golf MK3. Vai aparecer essas buchinhas. Tem gente no mercado livre. Tem gente nas lojas de tapeçaria. Qualquer lugar. Praticamente toda a linha Volkswagen vai ser isso aqui. Audi também. Dos mais antigos. Porque eu comprei esse aqui como Audi, Volkswagen e BMW. Pra vocês terem uma noção. Pessoal, eu ia esquecendo. Então, achei importante. Senão, pode ficar quebrando a cabeça aí. Se estressar bastante. Pra vocês colocarem... Essa pecinha aqui. Esse acabamento aqui, ó. Vocês tem que levar o banco lá pra frente. Pra depois... Você pegar e colocar ela ali. Se você tentar colocar ele... Com o banco pra trás. Você não vai conseguir. Por causa do... Do ferro do cinto ali, ó. Vocês conseguem ver bem o ferro do cinto ali, ó. Ele vai atrapalhar vocês. Beleza? Leva o banco lá pra frente. E aí, só encaixar. E dá uma travadinha aqui no canto. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Valeu!